Presidente, tenho o maior carinho pelo deputado Fernando, mas neste caso ele deveria trabalhar menos, porque o relatório dele, no momento em que o país vive uma situação catastrófica de mais de 31 mil óbitos, em que o governo tem o descaramento, a ousadia de vetar 9 bilhões de recursos da saúde que deveriam ser repassados a estados e municípios para o combate a essa pandemia, nós aqui somos obrigados pelo compromisso que temos com o povo brasileiro a debater e dizer não a esse projeto que vai colocar o sistema de comunicação nacional, empresas que na verdade atuam porque conseguiram, ganharam a concessão pública para atuar empresarialmente na comunicação através de sistemas de rádio e TV, nós vamos transformar esse sistema num grande cassino de jogos de azar, viabilizando a lavagem de dinheiro, consultemos psiquiatras e psicólogos para ver, hoje já é classificado pela Organização Mundial de Saúde, todos os cientistas da área mostram a dependência aos jogos, ela cria problemas para a economia, para o trabalho, para as relações familiares, para as relações sociais, para capacidade cognitiva, não podemos dizer sim a esse projeto contra o povo brasileiro. Obrigado.